Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, é sempre um grande privilégio para mim quando a gente se encontra e hoje nós vamos nos encontrar ao redor do quarto selo a respeito de Apocalipse 19, a respeito daquele nome escrito na coxa de Jesus que ninguém sabe a não ser ele mesmo. Mas o profeta revela que esse nome escrito e que ninguém sabia é a revelação completa da palavra de Deus ou a interpretação correta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está escondida e ela não pode ser compreendida pelo homem natural, ela precisa ser revelada pelo Espírito e foi por isso que Jesus disse, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus também disse, ninguém pode vir a mim se o pai o não trouxer. Então Jesus deu graças a Deus que Deus escondeu dos sábios e entendidos esses grandes mistérios e os revelou aos seus santos, os pequeninos, aos quais Deus quis que eles conhecessem, que eles soubessem a respeito desses mistérios. Então vamos ler Apocalipse 19 e depois nós vamos ler o que o profeta disse sobre Apocalipse 19 referindo-se à pureza da palavra. Agora veja. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Certamente esse é Jesus Cristo montado nesse cavalo branco. Branco por causa da pureza, da inadulterada palavra de Deus. A Bíblia fala, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar e ela chegará na eternidade pura, tal qual foi expressada pela boca de Deus e o Espírito Santo cavalga sobre esta palavra pura, inadulterada. Então veja. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Veja. Estava vestido de um vestido ou de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então está interpretado. Veja. O que é esse nome escrito? Porque no nome está a vida. Zoe. E a vida está na palavra. Se o cavaleiro do cavalo amarelo é chamado de morte, a cor doetia, enferma da morte e morte se soleta a denominação, formada por credos, por dogmas, por falsas doutrinas, interpretações humanas, Jesus Cristo vem montado num cavalo branco, puro. Veja. E o que é a palavra? Minhas palavras são espírito e vida. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida. Então, a palavra é vida. Credos e dogmas é morte. Veja. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então a razão pela qual isso está dessa forma, diz o profeta, é porque sendo o nome, veja, no nome está a vida, e o nome é a palavra. Ninguém sabe porque ela não pode ser interpretada. Ninguém sabe é porque ela está escondida. Veja. Deus escondeu esses mistérios poderosos sobre a divindade, sobre o seu caráter, sobre o seu plano, o seu propósito, em símbolos e nas vidas dos personagens que compõem a Bíblia. Então a razão pela qual ninguém sabe é porque ela está escondida, está oculta. Mas quando a palavra é corretamente interpretada, então ali está a vida. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. Agora veja o quarto selo, 196. Mas quando o nosso Senhor aparece aqui na terra, ele estará cavalgando um cavalo branco como a neve. Então note o que diz o profeta. Quando ele aparecer aqui na terra. Veja, um cavalo é um poder. E o poder sobre o qual cavalga o Espírito Santo é a palavra. Ele não usa outra coisa. Lúcifer, o cavaleiro do cavalo amarelo, que tem por nome morte, cavalga em cima de religião, política. Veja. Agora, aqui está o ponto muito importante, referindo-se a Jesus Cristo. Ele cavalga um cavalo branco, porque ele guardará sua palavra para que ela não se contamine. A ponto de que surgirá uma igreja aqui no tempo do fim, que será sem manchas, sem mácula, sem ruga, porque ela crerá em toda palavra e ela viverá de toda palavra. Seguindo, então, e será completa e plenamente o Emmanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Vou repetir o parágrafo. Quarto selo, 196. Esse que vem da voz de Deus. Veja. Está vendo? E esse é o tanto de diferença que há entre eles. E essa é a diferença entre eles. Então, a grande peleja entre o anticristo, que é o homem do pecado, e Cristo, através de um homem ungido. A palavra materializada, feita carne. Veja. A palavra é outra vez encarnada. E quando a palavra está em carne humana, nós dizemos que Jesus está em carne humana. Então, quando a palavra está cumprida, manifestada, é quando ela pode ser interpretada. Então, agora, veja. Assim como Jesus se manterá nesse cavalo branco, a verdadeira igreja, que recebeu a luz da palavra, a quem foi revelada o nome. E o que é o nome? O nome é a interpretação correta da palavra. Porque no nome está a vida. Veja. Sendo ele o verbo, nele está a vida. Ele é a palavra. Veja. É simples assim. Agora, seguindo o pensamento aqui. 312 da mensagem, o quarto selo. Agora, em Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo. A batalha vai ser intensa. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus, não dos quatro cantos da terra, porque haverá um pequenino remanescente. O que ele está fazendo? Ele os está congregando dos quatro cantos do céu, referindo-se ao anticristo. Veja. Estudaremos aquelas almas embaixo do altar amanhã à noite. Vocês verão se está certo ou não. Quatro cantos do céu, sob um cavalo branco como a neve. Agora, veja. Ele também tem um nome. Veja. Não morte. Referindo-se agora a Jesus. Mas a palavra de Deus. Vida. Tem escrito exatamente em sua coxa aqui. A palavra de Deus. E essa é a única vida. Porque Deus é a única fonte de vida eterna que há. Ou seja, zoe. Veja. Zoe. E ele tem escrito vida. Veja. Cavalgando, um cavalo branco. E aqui está o homem com três diferentes poderes misturados. Chamado morte. Congregando seus representantes terrenos. E Cristo está congregando seus súditos. Agora, não dos quatro cantos da terra. Mas nascidos do céu. Santos. Veja. O anticristo tem nome morte. Escrito sobre si. Cristo tem vida. A palavra. Veja. Revelada. Os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos. E são chamados os escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. E eles são fiéis à palavra. Amém. Veja. Eles são fiéis à palavra. Por isso, o profeta pregou de que haveria um novo Éfeso. Uma nova era efesiana. Veja. Uma igreja sem mancha. Sem mácula. Uma erva que não vai cair. E ela é o ágil. Ela é a palavra falada. Veja. Chamados e escolhidos antes da fundação do mundo. E então, fiéis à palavra. Pela escolha deles. E completamente estimulados com vinho novo e azeite. Cavalgando juntos. Descendo para encontrá-la. Essa batalha. Veja. O concílio mundial da igreja se levantará. Há a imagem da besta. Há uma demanda, uma peleja entre os credos e dogmas e a palavra. Mas nós estamos fortificados atrás da palavra. Estamos seguindo o nosso líder. O Espírito Santo. Que cavalga sobre a palavra. Mas nós também cavalgamos sobre a palavra. Veja. Eles sabem que os trovões nos declararão a coisa muito em breve. Ou seja. Esses misteriosos trovões, quando soassem, revelariam a coisa toda. A verdade da palavra. Os mistérios escondidos. Veja. E a igreja conhece esses mistérios. E é isso. E é atrás dessa palavra que ela está fortificada. Veja. Os misteriosos trovões. Aquilo. Aquela é a parte de fora do livro. Que nem está escrita. Mas seria revelada. Veja. Ninguém sabe. Somente a verdadeira igreja saberá. Veja. Por isso tem um nome escrito que ninguém sabe. Veja. E esse nome é a palavra. Agora, quando esses trovões são revelados. E somente os eleitos podem captar. Veja. Eles estarão prontos para o combate. Para enfrentar os poderes do anticristo. Os poderes do falso profeta. Veja. E eles permanecerão fiéis com a verdade da palavra. Eles não vão se vender. Não vão vender sua primogenitura. Não vão trocar por um prato de comida. Nada. Eles são eleitos e predestinados. E eles cavalgam um cavalo branco. Seguindo a palavra. O Espírito Santo. Que está sobre esta palavra. Irmão. Deus te abençoe. Deixe aí o seu comentário. Mesmo se você não gostou. Está tudo bem para mim. Deus te guarde. Deus te abençoe. E até a próxima. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém.